E aí galera, esse aqui é o Trips, Resende, estou indo para a Resende agora, são 10 para as 7 da manhã, estou com muito sono para variar, essa é uma frase que eu uso muito nos vídeos, e eu não consigo raciocinar muito bem, mas vou pegar o ônibus agora, vou chegar lá, ver se eu consigo dormir um pouquinho, os ensaios estão planéticos, vocês viram aí a mudança de qualidade de uma câmera para outra, né, Curitiba, naquela ano de férias era a câmera do Felipe, o sonho acabou, eu não tenho aquela câmera infelizmente, mas essa aqui é a que me acompanha e é a que vai fazer os vídeos. Daqui a pouco estão indo para Resende e Quatins também, chegando lá a gente vai filmar as aulas, um pouquinho da cidade, desconforto, total. Bom dia galera, cheguei aqui em Resende agora, são 9 e meia da manhã, o ônibus chegou bem rápido, o motorista estava bem acelerado, queria só mostrar para vocês quem vem para Resende, pega ônibus, costuma pegar ônibus, o bar que as pessoas costumam tomar com isso aqui ó. E o bom e velho grau de Resende. Bom, daqui a pouco tem os cursos, estão nas aulas, então galera, estou bem cansado, com muito sono, alguns dias aí sem dormir, mas é a vida. Vamos lá, semana que vem é Quarto de Minas, galera, Quarto de Minas me espera, eu e Tito, e eu vou ganhar de todo mundo no videogame, pode ter certeza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aê! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vai. Tenta de novo aí. Errou, vai Isso Quase você cai E olha lá Boa Vamos lá Atenção E olha lá O que você acha que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.